Vamos, salve corredores, salve corredoras, está na hora para você aqui mais um sábado de dicas e informações sobre nutrição com a minha amiga Luciana Polini, tudo bom Lu? Tudo bom Gu? Aê Lu, muito bem. Salve corredoras e corredores. Muito bem, vídeo de hoje cara, vídeo serviço, sabe o que é serviço no jornalismo? É quando a gente, tipo, te coloca datas, horários, local, preço, essas coisas, entendeu? Serviço, né, para você se orientar. Por quê? Porque a gente fala muito aqui sobre suplemento, toda semana tem um suplemento ou outro que a gente traz à tona, porque é o que a gente trata e o que é indicado também para nós corredores, né? Só que a galera não sabe, né, exatamente quando tomar, quantidade de tomar, que hora que tem que tomar, pode tomar comendo, antes de comer, depois de comer. Então hoje a gente vai trazer em dois vídeos, né? Começa hoje e termina na semana que vem, a posologia do suplemento, entendeu? Quanto, quando, que hora, por quê, etc. Qual a gente vai começar por onde? Vamos tentar fazer um resumão, não vou explicar nada sobre cada suplemento. Hoje é só falar, ó, suplemento tal, pré, pós, intratreino. Isso. Assim, papum. Então vai. Começamos por qual? Começar por creatina, pode ser? Pode ser. Bom, creatina. Creatina a gente toma todos os dias. Não pode falhar. Não é só o dia de treino, né? Ela pode ser tomada tanto antes ou pós treino. Durante não tem necessidade, mas o importante da creatina é que ela seja tomada diariamente. Dois pontos. Quer tomar creatina antes do treino? Não tome em jejum. Ela é melhor absorvida com carboidrato. Você pode tomar no pós treino já com o seu, né? Com a sua refeição pós treino. Ela vai ajudar na questão da recuperação muscular. Você vai fazer um treino super intenso. Legal tomar antes. Então, creatina tanto antes quanto no pós treino. Ah, o dia eu não vou treinar. Tudo bem. Escolhe um horário aí com refeição. Boa. Glutamina. 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 Você vai tomar ou pensando em dois pontos. A glutamina, a questão imunológica. Você tanto pode tomar pós treino junto com a glutamina, com a whey protein, por exemplo. Ou pensando principalmente na questão do seu intestino, que também está relacionado à imunidade. Mas aí é melhor absorvida em jejum. Tá? Então, ou você toma logo de manhã em jejum ou bem próximo da tua hora de deitar, que você está com o estômago vazio. Então, glutamina, ou em jejum ou pós treino. Glutamina. Não, depois eu não vou falar porque senão eu começo a explicar assim. Não, mas é a quantidade. Quantidade? Em torno de 5 gramas por dia. 5 gramas por dia. Exato. 5 gramas normalmente é dois scoopzinhos daquele? 3. 3. É. Nossa, eu tomo um só. Não, pouco. 5 gramas por dia. Estou tomando tudo errado, cara. Não, e não é porque eu não ensino aqui. Não presta atenção no que eu falo. Vamos retirar dessa. Bom, BCAA. Opa, acertamos junto. Falamos junto? Falamos junto. BCAA. Aquela polêmica do BCAA. É, vai ter um monte de gente aqui. BCAA não serve pra nada. Ah, não serve pra nada. BCAA não tem comprovação. Não, científica. BCAA. Quando é que você vai tomar? Você pode tomar tanto antes do teu treino, porque ele sim pode ajudar a retardar fadiga. E durante, se você vai fazer um treino muito longo, vai fazer uma maratona, você pode tomar durante também. Ele ajuda a retardar fadiga, ele vai te ajudar a ter menos dor, pós. Pós treino, depende. Se você tá tomando já um whey proteino pós treino, você não precisa tomar o BCAA também, porque o whey já é uma boa fonte de BCAA. Então, BCAA vai escolher. Agora, por exemplo, ah, vou fazer um pós treino, mas eu vou comer ovo no pós treino. Aí é legal você tomar o BCAA. Porque aí você complementa, porque o BCAA, ele tem principalmente a leucina, que é um aminoácido fundamental pra ganho de massa muscular, recuperação e tudo. Então, você vai aí, depende do que você vai fazer no teu pós treino, ele também é indicado no pós treino. Boa. Whey protein. Whey protein. Whey protein, sempre, vamos ver de regra, pós treino, né? Só que o whey protein, como eu já venho falando, ele é uma fonte de proteína. Então, você pode tomar todos os dias, independente se você treina ou não, pra garantir que você tenha a quantidade de proteína adequada na tua dieta. Então, posso tomar em dia que eu não treino? Com certeza, ele é uma proteína completa, ele vai complementar a sua alimentação. Dia que eu treino, melhor tomar pós treino? Sim. Tem indicação de tomar antes do meu treino? Depende da refeição que você faz no seu pré-treino, mas o ideal no pré-treino é muito mais um carboidrato. Tá. Mas assim, ah, no dia do treino, ah, não tomei Whey logo depois do meu treino. Então, toma ao longo do dia, mas garante aí pelo menos a sua dose pra fazer todo um estímulo aí de resposta muscular e benefícios que a gente já sabe. Dois scoops, né? Dois scoops equivalem a uma dose. Uma dose. Posso tomar meia dose num período do dia? Meia, um scoop no período do dia, outro scoop no outro período do dia? Perfeito. Sem problema nenhum. E a história de tomar antes de dormir? Exatamente. Que é uma... Pra estimular toda a síntese proteica que acontece principalmente antes de dormir. Então, se você... Ah, ao longo do meu dia eu não cheguei na minha quantidade de proteína que eu precisava. O Whey Protein antes de dormir tem um papel importantíssimo pra garantir o teu ganho de massa muscular, a tua recuperação muscular. Então, e é excelente. Só puxando o gancho do último vídeo que a gente falou de resistência à insulina, ele estimula GH, testosterona, que é a hora que a gente dorme que importa. Vamos parar por aqui e deixar pro próximo. Exatamente. Então, semana que vem, vamos falar dos carboidratos, né? Vamos falar da platinose, vamos falar do pré-treino, intratreino, etc. Lembrando a você que aqui embaixo tem o link da Houseway. Todos os produtos, 10% de desconto. Só usar o cupom FôlegoTudoMinúsculo sem acento. Valeu, Lu. Muito bom. A gente se vê semana que vem. Tchau.